Vou falar um pouquinho da linguagem Go. Nossa, saiu um igual aqui, Avon. Foi mexendo no slide. É Go igual a Lang, dá pra fazer até trocadilho. Não é predito que o Go igual é não? Não. Ficou legal. Foi sem querer, acho que eu tava mexendo no... Ficou legal, improvisado aqui. Meu nome é Bruno, eu trabalho na LocalWeb. E trabalho num produto chamado Criador de Sites. E lá a gente, na LocalWeb a gente usa bastante Ruby. Eu acho que é a principal linguagem, mas tem de tudo. O Pott aqui trabalha com coisas bizarras também. E a gente tá analisando pra ver se vai usar Go num parser de estrutura pra HTML. Porque a gente é tipo... Um leigo pode criar o site dele arrastando coisas pra tela. E disso a gente já é no HTML final. Então, esse parser a gente tá analisando pra fazer em Go. Golang. Desenvolvida dentro do Google, não sei se dá pra ler, mas os idealizadores da linguagem, um deles é o Ken Thompson, do Unix, o Rob Pike, do Play9, e o Russ Cox, do LibTask. Eles começaram a desenvolver em 2007, e a primeira versão saiu em 2009, a versão 1.0 dela. Algumas características da linguagem. Ela é compilada, ela gera binário nativo pra Linux, Mac, Windows. Ela é estaticamente tipada. Ela é bem simples, ela só tem 25 keywords. Então, pra vocês terem uma ideia, a Ruby, que é bem bizarra, tem 42. Ela é focada em concorrência. Ela tem coletor de lixo, que ajuda bastante na hora de desenvolver. Ela é multiplataforma, como eu falei, ela gera binário pra todas as plataformas. Ela não tem tratamento de exceção. Você trata retorno da função, você verifica se veio algum erro. E ela tem uma sintaxe limpa. Tá? Um pouquinho mais das características. Ela é orientada, pela definição dos criadores da linguagem, ela é orientada a objeto, mas ela é de uma maneira diferente, segundo o próprio Google. Ela usa estruturas e não classes. Não existe herança. Ela se trabalha com composição, no caso. Ela tem convenção de nomes pra definir o que é público e o que é privado. Aqui é o que começa com maiúsculo é público, o que é minúsculo é privado. Ela tem quatro estruturas de controle só. São o IF, o FOR, o SWITCH e o DEFER. O loop é só com FOR. O FOR, ele vira um while, ele vira um... Ah, esqueci o nome. Um do, é... do while. Pô. Seja é lá. E ele tem closures, funções, você consegue passar funções como parâmetro pra outras funções, você consegue executar essa função dentro de um contexto. E você tem retorno de valores nomeados e ela é rápida. Bem rápida. Aqui eu vou mostrar um pouquinho da... da sintaxe, então, hello world. Você declara o pacote que ele vai rodar. Você faz o import de... de uma biblioteca, aqui no caso FMT, a biblioteca padrão do Go. Uma função. Main é o que ele vai executar por default. E aí um println vai... vai imprimir no... no standard out a... o hello world. Aqui tem um exemplo de tratamento de erro. Então, se você vai abrir um arquivo, você vai dar um open em algum arquivo do file system. Ele pode dar um erro. Então, ele te retorna o arquivo e o erro. Aí você tem que fazer a verificação da checagem se o erro... se veio algum erro ou não. Esse é o jeito que se trata as sessões em Go. Ele não lança... não lança exceção. Aqui é um exemplo de estrutura. Você cria... Como ele é um anitado objeto diferente, você consegue pôr métodos em cima de uma estrutura. Então, você cria uma estrutura de usuário. Nome, idade, string inteiro. Você cria uma função que pertence ao usuário. Aquela estrutura usuário. Então, quando você... Isso aqui é a sintaxe de criar um usuário, tá? Você pode usar o método que foi adicionado naquela estrutura. Funções. Então, você consegue passar uma função como parâmetro... A função é de primeira classe em Go. Então, eu tenho a função... Então, eu tenho a função... Uma função aqui que retorna qualquer coisa... E eu passo essa função... Para outra função que eu criei. Meio função, função, função. E você consegue chamar... Executar ela aqui... No contexto... Da outra função. Concorrência. Ela faz concorrência de um jeito bem... Bem maroto. Ela tem... O Go tem um negócio chamado GoRoutines. Que é... Ele é... Você usa a palavra reservada Go... Para executar uma função. Você pode passar a função anônima. Você pode... É... Passar... Outra função que você criou. Etc. E ele... O próprio runtime do GoRoutines decide se ele vai fazer fork do processo. Se ele vai abrir uma thread. Se ele vai executar isso paralelo ou concorrente. E ele decide o que ele vai fazer com isso. Para executar da melhor forma. E GoRoutine é barato. Então, você pode usar e abusar. Que ela é... É bem tranquila. E esse código aqui... Ele vai executar... Ali em concorrente. Então, ele vai ter uma saída que... Não sei se dá para enxergar aqui. Aleatória. De acordo com... Você vai usar. Se você usar isso aqui. O GoRoutines, se ele não tiver setado uma... Variável chamada GoMaxProx. Ele vai usar, se não me engano, um... Um core só. Aí se você setar para dois, três, quatro. Quantos vocês tiverem. Ele vai paralelizar. Isso para você. No tanto de processadores que se autorizar ele usar. É, no template do GoNovo ele já seta pelo máximo, né? Um ponto cinco. Boa. Iteração. Você pode fazer o for enquanto for um menor que o outro. O for clássico. Você tem aqui o for de range. Você tem uma lista de objetos. Você fala... Eterna em todos. E você tem o loop infinito que é um for sem condição. Retorno de valor nomeado. Aqui eu fiz... Quando eu soube do dólar a quatro e já vai chapéu. Escreveu essa função que ficou bem cara. Eu compro qualquer coisa em dólar. Então você... Vamos supor que você tem uma funçãozinha. Aqui é uma função besta que converte. E te dá um valor. E te dá o retorno em dólar e euro. Você pode simplesmente declarar as variáveis aqui na hora que você... Se você vai retornar. E setá-las dentro da tua função. Se você der o return, na hora que você pegar, você vai conseguir catar as duas ou mais retornos lá. Só que a convenção... Não sei se está aqui. É você retornar as variáveis explicitamente. Ele funciona sem, mas a convenção e a boa prática do guia da linguagem diz para você retornar explicitamente isso. O retorno ali. Execução do método. Ele tem interfaces também. Então você consegue fazer algo desse tipo. Você tem um serviço que é uma interface que faz algum trabalho. Você tem um, no caso, um WebService que você pode implementar essa interface. Então você fala aqui que o WebService tem esse método. Você atribui o método a ele. E você pode receber o serviço. Então qualquer objeto que implemente esse método, ele aceita. Você não precisa assinar a interface. Simplesmente se você, aquela estrutura, tiver um método que outro objeto recebe, a interface, ele faz um match e funciona. O que mais que tem? Tá. Algumas coisas do Hugo. Gerenciamento de pacote. É via GPM. Eu não sei se esse programa em alguma outra linguagem tem gerenciamento de pacote. O do Hugo, ele é bem simples de usar. Ele é simples, mas ele não te garante controle de versão. Então se você usar um pacote X, se a outra pessoa pegar o teu repositório e instalar, vai pegar a última versão. Isso mudou no novo, não? E... Hã? Eu também não vi nada disso. Pega do Master. Pega do Master. E o... Repositório de pacotes é o GitHub. Se aponta com o GitHub, ele pega de lá. Não tem nada diferente disso. Algumas coisas legais. O Jinkgo é pra você fazer teste unitário. Ele tem algumas coisas bem legais. GitHub é o lugar que ele pega o repositório. Você tem um negão carinha chamado Go Worker. Pra quem trabalha com Ruby, conhece Sidekick. Isso aqui é pra você criar workers pra ficar pegando trabalho assíncrono numa fila. Você consegue fazer em Go. E ele é compatível com o RASC. Com as coisas que a gente tem no Ruby. Então você tem um projeto Ruby. Tem essas coisas. Se você quiser ganhar uma performance específica, você pode fazer workers em cima disso. Você tem o Martini, Revell e o Bigot. E tem mais um que eu não lembro o nome. Pra framework web. O Martini é mais parecido com Sinatra, do mundo Ruby. O Revell e o Bigot tentam ser mais pro lado, ó, te dou já um stack maior com bastante coisa. Mas nenhum deles tem ORM. Então você precisa catar um ORM pra usar com o seu banco. No geral, não procure Go no Google. Procure por Golang. E a Standard Library dele é toda escrita em Go. Então é um lugar legal pra você aprender sobre a linguagem. E quando eu preciso ver alguma coisa bizarra, eu dou uma olhada na Standard Library e tá lá o que eles fazem. Referências. Tem um livro da Casa do Código. Que é programando em Go. E o Go Bootcamp foram os livros que eu li. Pra estudar linguagem. Fora algumas palestras que tem aqui nos links. Pra saber um pouquinho mais. Tem até a palestra de uma dessas aí. É a palestra do próprio Rob Pike, se eu não me engano. Mostrando a linguagem. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? A palestra era bem simples. Era só pra mostrar mais a sintaxe e o uso da linguagem. Tá, na local web eu faço parte do time do criador de sites. Um leigo pode entrar e criar o site dele arrastando coisas na tela e tal. Aquilo ali a gente gera uma meta estrutura. Do que o cara montou. E a gente vai usar isso no parser disso pro HTML final. Porque a gente tem algumas premissas de gerar um HTML mais limpo. Com SEO ou com algumas coisas. Então a gente vai fazer esse parser. É. Isso. O parser, essa parte do parser em Go. Hoje ele... Hoje a gente... Hoje o passo é... O cara faz o site, a gente publica. É um worker rescue lá. Que faz o parser e gera um estático. Só que isso a gente fica guardando muita coisa no cache de site que às vezes é pouco acessado. Então a gente quer fazer isso on demand. Bateu, a gente faz o parser. E a partir desse primeiro ponto, coloca no cache e depois você limpa. Então essa parte a gente tá pensando em fazer em Go pela velocidade. E pra trabalhar com o parser, o Go é bem... Bem legal. A gente tá vendo outras linguagens também, mas eu acho que o Go vai ser a que vai... Vai ser feito esse parser. Mais alguma dúvida? Você chegou a mexer com um worker já? Mexi um pouco. O que ele te entrega quando ele começa a ler do... Do... Do redim, por exemplo? Como assim, ele... Ele te dá uma estrutura que ele te dá? Ah, ele te dá a estrutura do Jason. Te dá um Jason. Ah, ele te dá um Jason. O Jason. Aí você faz o parser e você... Dali você pega o que você precisa de parâmetro e... Ele não é igual ao Resc que... Que faz um modo de mágica. Ele te dá o... O Jason direto. Pelo menos na versão que eu mexi. Não sei se eles mexeram. Mexer numa versão mais... Mais pra trás. Ultimamente eu não... Não. Na última versão eu não fiz nada. Mas eu dava o Jason mesmo. É que não me animais do caso da galera. Eu dava muito tempo do modelo, né? Pra falar pra mim, tipo... O Resc tá fazendo coisa de modelo, aí... Isso. Não. Mas se você for fazer algo de modelo... O que dá pra você fazer é FFI. Só que aí você vai usar o... O Resc com o modelo em Go, só que acessando... Com o modelo em Ruby, mas chamando métodos em Go via FFI. Mas eu não sei o ganho disso real, entendeu? Não faço ideia, mas... Modelo... Eu precisei testar um negócio, eu tinha um modelo em Ruby... E Go. Eu fiz a parte do... Só que em Go eu não fiz o RM. Eu fiz inserts batendo no banco direto, na mão. É refis. Tive que fazer. E, bom, eu acho que eu ligou quando eu tava falando que eu fiz. Era um... Ó. E eu lembro que foi uma ideia um pouco muito triste, assim, que ele, não faz. Eu podia ter mandado alguma coisa, sabe? Eu gostaria que ele tivesse isso na lista de modelagem do Go. E eles falaram, meu, isso aqui, você pode dar isso aqui, isso aqui, e a gente vai fazer isso. Continua assim. Continua assim. Continua assim. Tanto que tem esse negócio do gerenciador de pacote, fala, pô, outras linguagens já resolveram. Você tem gerenciamento de versões, conflito. Mas não. Gente, você quer... Tô de boa. É pra você usar a Standard Library. A Standard Library você consegue fazer tudo. Beleza, você consegue fazer tudo, mas, pô, não te ajuda muito, né? E o próprio Go dentro do Google, não sei agora, mas na época que ele tava andando, ele veio pra substituir o C++. Substituir o C++. Aqui o C++ é template, aquelas paradas, é bem bizarro. E, fora o Dieguinho lá, o resto é bem bizarro. Só que o pessoal de C++, o próprio Google, tipo, o cara, pelo menos o que eu li numa discussão, foi o cara argumentando, Porra, levei 30 anos pra ficar bom nessa porcaria de C++. Agora você quer que eu mude? Agora que eu tô bom, você quer que eu mude? Então o cara não... Não foi muito bem aceito, acho que dentro do próprio Google. Não foi adotado muito. Eles continuam usando bastante C++ ainda. Python, Java. Eu não tenho notícia de, assim, ah, um projeto em Go grande do Google foi portado, alguma coisa. Eu sei que o Code... Como que é o nome do Code do Google lá? O Code Plex, não? Google Code? É, o Google Code. O Google Code é a parte de downloads e de estrutura é feita em Go. Pô, essa é a parte que eu sei. Agora, um projeto grande, assim, sei lá, um projeto comum que a pessoa saiba, eu não tenho conhecimento que seja feito em Go. É isso. Mais alguma pergunta? Mostra o código aí. Do quê? Pega um exemplo do código aí, explica. Sei lá, vou chat, vou fazer alguma coisa, vou usar a qualidade da linguagem. Ahn... Legal, assim. Olha aí, o cara me levando pro live, né, mano? Beleza. É. Ahn... Não, 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 calma, fiz cagada. Você bate como monitora, assim, vai ser ótimo, né? É, vai ser bem... É, eu olho pra câmera e programo aqui. Eu não sou um pote rico que você consegue fazer esse negócio. Ahn... O que que vocês querem ver? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo... Você tem um exemplo de China? Você... Ah, China é legal ainda. É, tem. É que tá simples, mas assim, o que que você consegue... Ah, tem esse aqui. O que que acontece? Imagina que você tem... É, concorrente. Você tem... Várias gorrotines ou threads, ou o que seja, executando o código. Uma hora você precisa sincronizar. Beleza? Um dos jeitos é você fazer mutex, ficar sincronizado em semáforo, ficar sincronizando a parada. Só que, puta, isso aí é um pé no saco e quem já trabalhou com isso sabe que é dor de cabeça ficar fazendo. O Go implementa um negócio chamado Channel, que são uns canais que você pode setar e passar pras gorrotines. E ele faz o trabalho mágico pra você. O que que acontece? Aqui eu criei um Channel, tá? Ele tem... Ele vai... Ele tem inteiros como estrutura. E você tem um buffer de três. Vamos supor que eu precise calcular coisas e vai me devolver três resultados. Aí eu mando três gorrotines serem executadas aqui. E depois eu venho aqui, ó. Eu pego de volta o resultado do canal. Aqui no caso, três vezes. Eu posso pegar um só ou deixar ele aberto e ficar escutando até alguém dar close nele. Então minha gorrotine... Aqui eu tô fazendo um randômico, o dia inteiro, e passando pro canal. Tá executando o concorrente. Ó, gera um número e passa pro canal. Gera um número e passa pro canal. Aqui quando eu pego de volta, ele vai... Ele vai pegar... Ele vai locar... Se a gorrotine ainda não fez o negócio, na hora que eu peço pro canal ele vai locar aquilo e esperar o resultado. Então aqui ele vai... Ele vai... Eu gerei três gorrotines. E ele passa a mensagem pro canal aqui. Aí aqui eu pego... Pego de volta. Então esse é o jeito de sincronizar. Você consegue fazer várias gorrotines falando com um canal só e sincronizar entre elas. A execução disso aqui... É, ou são os três números randômicos inteiro bizarrão aí, porque é inteiro grandão. Tem... Deixa eu ver... Você deixa um cara lendo e ninguém nunca porta, ele fica pra sempre, né? Sim, se você deixar um cara lendo, se você pedir pro canal e ninguém mandar nada, ele travou. E fica lá eterno esperando. Ele dá um bloco. Dá pra você fazer um... Um esquema de fila de Kiwi aqui, usando o canal. Mas... Não é pra isso. É... O que mais que é interessante eu mostrar? Tipo definido, você consegue criar... Uma... Aqui eu criei uma lista do tipo usuário, tá vendo? E o usuário é essa estrutura. Então eu consigo... Criar o usuário, criar essa lista e adicionar. Então ele me retorna já o usuário aqui quando eu pego. É bem... Só não tem o método do nome. Acho que eu não coloquei. Aí é beleza. Ahn... Bom, assim... Tinha pra mostrar de código... Básico é isso. Tá funcionando o dólar, o instrutor. Alguma outra dúvida? Vocês querem ver alguma coisa de... Ah! Estamos contratando. Fazer o jabá, né? Estamos contratando na LocalWeb. A gente precisa de... Minha equipe especificamente está precisando de gente boa em Ruby. Javascript também ajuda, porque o nosso projeto, sei lá, é 70% Javascript, que é o editor do criador. Mas a gente usa bastante Ruby também, a gente está precisando de gente boa em Ruby. Pode, Henrique, você tem alguma vaga em aberto pra loucuras? Exatamente, mas vaga lá tem bastante aberto, então... Vaga tem pra caramba. Se quiser colocar ideia com a gente lá e entrar pra alguma das equipes... Ah, e tem equipe, bastante equipe. Dá pra você trabalhar com... Haskell, C, Clojure... Escala, Java, Python, Bash... Bash, tem Bash louco lá. Asp. Asp. Puta... Não, Asp não. Asp ninguém quer. Asp... Quem pega Asp é quem já está lá há muito tempo, porque aí... Asp é Aspão, né? Aspão. É, Aspão. Tem dotnet também. Tem tudo. Tem tudo. Dá pra se divertir, então a gente está contratando. É isso. Obrigado. Obrigado.